A primeira obra da minha lista é Garota de Ipanema. Porque foi o primeiro contato com a música brasileira. Nessa época eu era criança morando na França. E realmente a música brasileira que vinha pra gente na Europa era mais samba, esse tipo de música. E eu lembro que no carro do meu pai ele tinha um CD de música de samba, o Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E eu lembro claramente dessa música que ele botava e eu não entendia nada do que ele dizia música. Mas eu gostava tanto da música quanto da tonalidade das palavras. Eu achava muito mansa a maneira de falar, muito sensual. E pronto, me marcou muito essa música, esse estilo de música. E foi por isso que eu escolhi. A segunda obra que eu escolhi foi o Histórias Gerales de Flávio Collin. Que é um quadrinho autoral brasileiro. Porque quando a gente vem da França, que é um mercado muito rico em termos de quadrinhos, a gente tem pouca referência de autor brasileiro de quadrinhos. E quando eu vim morar no Brasil, me interessei bastante pela produção nacional. E eu conheci esse livro do Flávio Collin, que conta a história do sertão brasileiro. E me marcou porque já eu estava em uma região de sertão, na Paraíba. Então eu tinha contato direto com essa região do Brasil. E me marcou porque o estilo do Flávio Collin, ele parecia muito com o estilo de ilustração de cordel. Sabe? Aqueles folhetes de cordel. Então me marcou muito esse desenho. Eu gostei muito. E eu acho que foi um dos primeiros artigos de quadrinhos brasileiros que eu conheci e me interessei. A terceira obra é Abusado, de Caco Barcelos. Foi o primeiro livro verdadeiro, com palavras e tudo em português, que eu li. Na época eu não falava tão bem, mas eu vi esse livro numa livraria, escolhi. E eu achei incrível, porque quando a gente lê de fora, essa questão de favela e tudo, ela é muito conhecida. E daí nesse livro ele conta a história de favela, mas do ponto de vista de um dono de favela, assim, um dono de gangue. E eu achei incrível, porque primeiro você entra nesses detalhes de história de favela e você vê o ponto de vista dessa pessoa e você passa até empatia por essas pessoas. Quando você vê nas notícias, você acha um absurdo isso, mas quando você vai para o outro lado, você começa a ver essa visão que eles têm em tudo e eu achei super interessante. A quarta obra que eu escolhi não é uma obra, é um artista. No modo geral, é Jackson do pandeiro, porque na Europa a gente conhece, da música brasileira a gente conhece o samba. E quando eu cheguei aqui, morei no Nordeste, eu passei a conhecer outros estilos, o coco, o baião, o forró. Eu acho que o Jackson do pandeiro, para mim, ele simboliza muito bem esses estilos diferentes que a gente conhece, a maneira de cantar, a energia que tem e pronto, eu realmente encontrei um disco dele, por acaso, numa feira de livros, de discos usados. Eu comprei, eu escutei, eu achei incrível e pronto, foi o começo da história com o Jackson. A quinta obra é A Pessoa é para o que nasce, também foi, eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando eu vim morar no Brasil. E conta a história de três irmãs cegas que vão tocando música, a primeira na rua, e graças a esse documentário, que já teve um documentário em antecedente, elas vão ficando famosas e conseguindo na área da música. Eu senti uma ligação especial com esse filme, porque acontece no interior da Paraíba. E eu reconheci no filme, em alguns lugares que eu tinha ido, como Campina Grande, como a Praia de Tambaba, de João Pessoa, e pronto, e pra gente de fora, geralmente a gente, quando a gente não conhece o Brasil, a gente imagina a favela, futebol, e isso é uma obra que pra mim mostra um lado do Brasil que a gente não conhece, que é muito tocante, muito verdadeiro, muito bonito. Então, eu gostei desse filme. Então, pessoal, essa aqui é a minha lista de obras brasileiras que me marcaram. Um é Garota de Ipanema, dois é Histórias Gerais, de Flávio Colim, três é Abusado, de Cac Barcelos, quatro é Jackson do Pandeiro, e cinco é o filme A Pessoa é para o Finar. Não pode ser uma U, se meu clube perder azul, é encanado e branco, é encanado e branco, é encanado e preto, é encanado e preto, é encanado e branco, é encanado e branco.